Caderninho da Bel, Tom Bel Pezzi. Muito bom dia pra você Bel. Bom dia Milton e bom dia ouvintes. Esta é mesmo uma semana de comemorações. Na segunda-feira nós celebramos aqui a página número 100 do Caderninho da Bel. E hoje nós temos os 23 anos da Rádio CBN com participação dos nossos ouvintes. E a pergunta da nossa ouvinte é a Juliana Nobetani. Ela mandou aqui um grande histórico, mas em resumo quer saber o seguinte. Bel, o quanto se exigir no dia a dia e perante a sociedade? Bom, primeiro parabéns a CBN. Muito feliz de fazer parte de alguma maneira esses 23 anos. E gostei muito da pergunta. Sabe que esse lance de exigências, eu acho que é uma das maiores pegadinhas quando a gente pensa em produtividade. Deixa eu explicar por quê. No meu caso, os melhores projetos que eu fiz na minha vida, os projetos que mais cresceram, foram exatamente aqueles dos quais eu menos me cobrei. Olha que coisa maluca, né? Por quê? Quando você entra pra fazer algo, como se fosse uma brincadeira de criança, e você faz de coração, fazendo o seu melhor. Mas sem se preocupar realmente 100% com os resultados, você não trava. Às vezes quando você se exige demais, se preocupa demais, tem que ser perfeito, tem que ser incrível, você não dá o primeiro passo. Acaba fazendo com que você não vá em direção daquele projeto. Então eu acho que a exigência é importante que você tenha ela de uma forma grande. É, claro, você tem que se exigir muito. Você tem que se exigir mais do que qualquer outra pessoa exige de você. Mas até o ponto que não seja contraproducente. Que não seja algo que destrói sua produtividade. Porque tem um ponto que é sim contra a sua produtividade. E isso é ruim. E uma coisa é a gente lidar com a cobrança que nós fazemos, a exigência que nós fazemos sobre nós mesmos. Mas tem um outro aspecto, que é como agir em relação à exigência da sociedade como um todo. Porque a própria Juliana lembra que em alguns aspectos, ela diz assim, sou cobrado pelo namorado para ter um corpo perfeito. Sou cobrado pela família para trabalhar numa multinacional. Sou cobrado pelos amigos para trocar kitnet para um apartamento. Sabe que eu tenho um conceito que uso sempre na minha vida e me ajudou bastante. É, eu tento sempre fazer o meu melhor. Se o resultado foi positivo ou negativo, eu não me mato tanto e me martiro tanto por causa do resultado. Se eu tentei o meu melhor, está valendo. É isso que você tem que ter. Plena consciência de tentar o seu melhor. Agora sim, se eu pudesse ter feito coisas diferentes, feito coisas melhores e você não fez, está feio, deveria ter feito. Mas, se você já tentou o seu melhor, está valendo, você vai aprender dentro daquilo. E não pense que a sociedade ou que as pessoas estão perto de você sabem o que é melhor para você. Às vezes eles fazem até por bem, porque querem o seu bem, mas eles não sabem. Só você sente o que é bom para você. Faz as decisões baseadas no que você sente. E com assim, dessa maneira, a gente responde aqui a questão da Juliana Nobetani, nossa ouvinte internauta. Você também pode participar desse quadro, escrevendo para caderninho da Bel, arroba cbn.com.br. Até amanhã, Bel. Até amanhã. Tchau, tchau.